Abra as gavetas que há muito estão trancadas Separe mágoas empoeladas, abre espaço pra viver Aprenda a entender todas as dores e sorrisos e abraços Todos os braços que a vida possa ter Sonhando, consegui vencer meus desafios Quero de novo e cada vez mais Sonhando, percebi todos os desabos Nos fortalecem, vejam pra trás Nunca se perda nas suas falhas Nem ao tempo, nem ao medo Abra os braços e joga o vento Nas tempestades, nos piores momentos Nas batalhas é que nascem os guerreiros Sonhando, consegui vencer meus desafios Quero de novo e cada vez mais Sonhando, percebi todos os desabos Te fortalecem, vejam pra trás Olhando para o céu Você vai desenhar tudo o que sempre quis A liberdade, a liberdade A liberdade e o sonhar nascer com todos E isso ninguém pode te tomar Sonhando, consegui vencer meus desafios Quero de novo e cada vez mais Quero de novo e cada vez mais Sonhando, percebi todos os desabos Te fortalecem, vejam pra trás A liberdade, a liberdade, a liberdade A liberdade, a liberdade, a liberdade 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 A liberdade, a liberdade